Música Para falar um pouco sobre a importância desta conferência e também sobre os primeiros procedimentos de arbitragem da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas, eu recebo no estúdio o presidente da CMA, Engenheiro Civil, Clemansu Chiave. Clemansu, prazer tê-lo aqui. Prazer. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre essa conferência e a importância dela para os dois segmentos, tanto a OAB como o CREA Minas. Pois é, a conferência nossa teve o objetivo de debater justamente a importância do direito, a construção e infraestrutura e a interligação entre eles. Foram debatidos temas como a insegurança jurídica dos nossos empreendimentos, das obras públicas principalmente. Debatemos também sobre os atrasos de obra no Brasil e o que a gente pode fazer junto com os advogados e com os profissionais do direito, os juízes, o que a gente pode fazer para melhorar isso. Trabalhamos também sobre a ótica da Operação Urbana Estruturada de Belo Horizonte, que está mudando, ainda não mudou, mas está mudando uma forma até de construir, de viver em Belo Horizonte. E, finalmente, uma fala sobre a nova lei de arbitragem que foi feita pelo ministro Luiz Felipe Salomão e uma lei nova que está modificando a lei atual e trazendo novas vantagens ainda e maior segurança do uso da arbitragem para resolver os conflitos, principalmente da área de engenharia, que são os grandes conflitos e os mais complexos. Pois é, e é importante, mais importante ainda, porque às vezes há um impasse do lado da OAB, no caso das leis e na casa da engenharia também, às vezes ficam obras paradas, às vezes os investidores não sabem o que vão fazer, no caso você me citou anteriormente sobre problemas florestais, por exemplo. Então, conversando todo mundo ali, essa oportunidade esclarece mais o que fazer. É isso, a importância é que a gente possa trabalhar junto, tanto da engenharia, os profissionais da engenharia e da agronomia, junto com os profissionais do direito, nós temos muito a somar em prol de uma melhoria nos investimentos, principalmente na segurança dos projetos de construção e de infraestrutura que estão sendo implantados em Minas Gerais e no Brasil. E é problemático mesmo, às vezes a gente ouve falar de projetos que estão parados, aí as empreiteiras, as construtoras estão aguardando isso e aí fala de morosidade na lei. Então, quer dizer, esse problema é um problema atual. É um problema atual. A gente pode começar uma obra, pode começar uma indústria, uma obra de uma indústria, uma obra pública de infraestrutura e no meio do caminho tem uma paralisação por alguma divergência, qualquer que seja. E isso ir para o judiciário e aí não existe a data de fim. Existe a data de começar, mas não se sabe quando vai terminar isso. E um investimento grande, muito dinheiro aplicado na indústria que está deixando de produzir ou numa obra pública que está deixando de servir a população, fica parado esperando uma solução que não tem fim. Então, a gente trabalhando, estudando e debatendo principalmente esse assunto, nós podemos trazer soluções e propor também ao poder público, principalmente, soluções que possam agilizar isso e que possam tornar os investimentos no Brasil mais atrativos e que quem realmente se dispôs a colocar seu dinheiro vai ter segurança de que o empreendimento dele vai ficar pronto, que a obra pública vai ficar pronta e que vai ter solução, vai ter resposta. Agora, você falou anteriormente sobre a arbitragem, né? E a CMA começou os primeiros procedimentos de arbitragem. Queria que você faça um pouquinho para a gente sobre isso e também a importância disso para os engenheiros, para as construtoras. Como é que funciona a arbitragem? Pois é, a CMA tem mais ou menos um ano e meio de vida e, para nossa surpresa, já apareceram os primeiros casos. Não vou nem falar que é o primeiro porque foram vários no primeiro momento. A gente começou com uma conciliação, que é uma forma de evitar o problema, mas muitas vezes a gente não consegue resolver o problema todo só conversando. A gente resolve muitos pontos dele. O sucesso na nossa conciliação é fantástico. A gente tem um resultado excelente, mais de 80% dos casos resolvidos, de todo mundo. Isso aí não virou processo, mas justiça. E a arbitragem, na verdade, ela é uma alternativa ao próprio judiciário. Enquanto na conciliação e na mediação, que são os outros dois serviços que a gente oferece, as pessoas acordam entre elas, ou seja, o acordo é feito por elas, a solução é feita por elas, elas compõem. Na arbitragem existe uma terceira pessoa ou um tribunal, composto de três, que vão julgar o caso como um juiz. Mas é um tribunal de várias pessoas, tem um julgamento diferente do que quando é de uma pessoa só. E aí o resultado disso é... E o resultado é legal. É legal, né? O mesmo valor do julgamento feito no judiciário. Não cabe recurso, muito rápido, e com a vantagem as próprias partes podem escolher a forma como isso vai ser feito. Então não existe uma regra, tipo um código de processo civil, as partes podem escolher os prazos que precisam, como vão ser produzidas as provas, qual prazo que os árbitros vão ter para soltar a sentença. Então as próprias partes em comum acordo fazem isso e a ideia é que não exista um embate muito grande na arbitragem, que não seja tão litigante quanto é no judiciário, mas assim convergente para uma solução e que ao final, mostrada a justiça de maneira mais rápida, eles possam continuar inclusive tendo outros negócios em comum. Não existe aquela briga para um ganhar do outro, não existe o grande vencedor, embora existe um julgamento, mas a batalha é diferente. Não conversa, né? Pode abrir mão, pode abrir mão. A batalha é em prol da solução pacífica do conflito. Economia, rapidez, é um processo importante. E quem é que pode participar lá na CMA? A CMA ajuda, que tipo de classe ela pode ajudar? Sim, ela ajuda as empresas de engenharia que estão regularmente registradas no CREA, os profissionais de engenharia que estão regularmente registrados no CREA e qualquer outro conflito que envolva problema de engenharia ou de agronomia. Por exemplo, o condomínio, coisas ligadas a alguma reforma, isso também pode ser ajudado? Poderia sim, sim, pode. Ok, então. Limão, sou um prazer tê-lo aqui no programa, volte mais vezes. Sucesso aí na arbitragem também, essa novidade aí no CMA. Certo, voltaremos sim. Obrigada.